O Kazun Neste O Kazun A Manta, o Kazun O Kazun O Kazun A Manta, o Kazun O Kazun O Kazun O Kazun Temos a pegar um lugar O Kazun O Kazun O Kazun O Kazun O Kazun Para pegar o Kazun Música 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gente, vai ser. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. 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 Kaysmir! Kaysmeir vão lo Amém é é que não é é é é é Se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.